São lembranças de momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar Do que? Vocês! Do beijo na... Vamos lá, São Francisco, eu não posso. Quero ouvir! Ajudas! Quero! Tá lindo! Tudo! Legal! Dos momentos! Dos momentos de amor Do beijo na boca Do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Valeu, galera linda! Obrigado, gente! Todos os amantes adormeceram Todas as palavras se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Minhas madrugadas em que se amaram Sem ti Quero ouvir Seus passos de volta me acordam Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser rindo ao pior do seu sonho Sonho E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Quero ver Que meu corpo encombre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito só você sabe De um jeito que só eu Seu Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a disso eu tenho que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco, não Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se almeje os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Quem sabe cantar E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito só você sabe De um jeito que só eu Seu Mude o destino E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Olha aí a dupla sertaneja De maior sucesso no Brasil Essa dupla que vem de Goiás Os amigos que fazem sucesso Sempre com grandes músicas Grandes hits Lá no Arraiá do Chico Uma das atrações mais esperadas da noite Mas nós vamos agora Para mais um breve intervalo E daqui a pouquinho Voltamos com as emoções Do Alpé da Fogueira 2013 Não saia daí Daqui a pouquinho tem muito mais pra você Obrigada 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 Obrigada